Eita, porração! Humildo show! Humildo show! E por causa dos seus rios, seu ver com mim Eu morro de vontade de fazer amor Quando eu te vejo, eu me sinto nas galáxias E tu és uma arte que Deus desenhou Minha deusa, a peniça arrumada é perfeita Não me perca, se eu não me soubeira Seu caminho, amiga, colatinho Colatinho, colatinho, colatinho Minha deusa, a peniça arrumada é perfeita Não me perca, se eu não me soubeira Arredando você Inforcado Colatinho, colatinho, colatinho Colatinho, colatinho, colatinho Com a Lá de Cola 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 Por aqui, por aqui, braçãs. E tu não exige o seu cheirinho Pra rascar. O rumo de rosa e fazer amor E quando eu te vejo, eu sei que eu não E tu és um laço que Deus desenhou Minha deusa, a benícia arrumada é perfeita Não, não sei, não sei, não sei, não sei, já, já, vai Seu pra mim pra ficar colade Colade, colade, colade Minha deusa, a benícia arrumada é perfeita Já, já, pra ser mulher solteira E não sei pra mim pra ficar colade Só dois minutinhos Colade, colade, colade Coladinho, é coladinho, é taradinho Coladinho, é taradinho, coladinho